O Bruno Mazeu é o que herdou mais talento do Chico? Não sei se foi o que herdou mais talento, foi o que mais se aproximou, porque ele tá fazendo. Porque o Lug, o seu boneco, a história é maravilhosa, essa que eu vou comentar aqui, essa história. O Lug antes de fazer o seu boneco... O Lug ainda mora em Tocantins? Não, ele mora em Tocantins, não. O Lug tem negócio em Tocantins, agora, só negócio. Porque naquela época, o Chico me mostrou uma casa que o Lug comprou em Palmas, capital de Tocantins, projeto... Aí ele começou a construir, né, construtor. E o Lug hoje, nessa hora, se não tiver frio, ele tá jogando frescobol na Praia dos Ingleses, em Florianópolis. É o dia inteiro. Plac, 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 plac. Falar nisso, ontem ele fez aniversário. O Lug? É, 66 anos. Já meia, meia? Meia, meia. Porra, sol.